E uma hora já não tinha mencionado no início do programa, gosto de ter um outro artista e ela é Blaca. É Blaca. Eu sou da área de Rasegopali, Blaca, e ela durava um tempo fora. Bom dia, bem-vinda de novo. Bom dia, bom dia. Tudo direito? Tudo direito, conheço. Tudo tranquilo. Gostando a calverde ir para trabalho, para férias, projetos. Tudo misturado. Tudo misturado, Cassi. Sim, tudo misturado. E uma das vezes vou bem-bem-bendo. Tudo com o time. Black Rose salia em pé. Estaria em pé. Boa equipe, boa agência. E também a equipa que está fazendo tudo, produção audiovisual. Certo. E também vou caber só para busso produção. Sali também quase como madrinha de um projeto novo. É verdade, certo. Contando-lhe. Juru é artista que não abre programa com alguém. Na primeira parte ele toca primeiro e segundo momento. Então, Juru é uma das que as artistas que, neste momento, trabalham com uma das empresas que trabalham com a parte audiovisual de Blaka, que é Black Rose. É de music. É de music. É de music, sim. Então, e Black Rose faz com a produção de videoclipes. Exato, exato. E trabalha de audiovisual. Certo. Entretanto, Blaka decide igual a padrinha. E faz canais, cria canais para que ele também tenha um projeto de cerca. Certo, verdade. Para mais que o dici de avança naquela época? Porque eu não sou uma rapazinha que tem talento. Embora a gente conhece ele há muitos anos, há muito tempo, não tem estado a seguir-se e evoluindo. É da zona de buspejo, não é? Exatamente. Não sei de lá, de Santa Cruz. É a terra de banana. E não tem documento de Santa Cruz? Acho que sim. Acho que sim. Ou ainda tem que ir à casa, lá de Santa Cruz para dar o documento? Não, não. Tem, tem, tem. Entendi, sim senhor. E igualmente, tem muitos talentos também na Santa Cruz. Sim, certo. Tem vários. E não pôr e conta com... Um terra rico. Não pôr e conta com algum, não virar esses tempos ali de Pessoa e Blaka? Epa, em princípio, gente tinha a Turf Char, gente tinha, né? Só que de levar a pandemia, coisas muito complicam, então não opta por lançar uma primeira música que se canta goste. É uma estreia. Absoluta. É que foi nem publicado ainda? Não, não. Ah, boa. Eu mostrei ali na Show da Manhã. Foi propositado por causa disso. Mais uma música que não paga cachê a vontade. Milionário. Blaka faz lançamento exclusivo ali na Show da Manhã. Mariposita fica disponível na internet ou ainda não? Sim, sim. Fica disponível já, já. A partir de quando? Já tem idade? Previsão. Menos que uma semana, duas semanas. Não tem previsão para... Saúde então. É uma música que vou bem gravar ali na Cabo Verde, às vezes. Certo, certo. Certo. E o Bosobo tem participação de... O Mikor e o Ben Gatini, quem fizer fica? Terra, terra. Não, não. Na emissão, tem algumas participações. Tem participação com o Galo, Dia de Music. Tem participação com outros artistas, o Badiu, que é o rapaz que te acompanha sempre. Tem vários com o Flávio Nice também, o rapaz de Guiné. Ainda ou se é naquela linha, e se eu entrar na África, ou se eu explorar também outras regiões. Se eu explorar outras regiões, mas é tudo a ver com a África, tudo? Tem raiz africana. Exato. A gente tem a Jamaica e aí cadê alguns capas. Claro, claro, claro. Muito bem. Precisa ouvir para a música, gente. Eu não sei mais da hora própria, nesse segundo bloco. E daqui a pouco, conversa-me um bocadinho com o Blanca. Até já. Até já. Tchau. 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 . . Tchau, mãe. Tchau. Amém. 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 Amém.